Olha só, Chagas, nós divulgamos e noticiamos há poucos dias atrás, com exclusividade aqui no Cidade Alerta, o caso de maus tratos que uma professora praticava aqui no CEMEIS Caminhos do Saber. O caso deu uma grande repercussão em toda a cidade, vários pais ficaram preocupados até por conta dos filhos que estudam aqui, só que essa novela começa a ter um novo capítulo. Isso porque uma mãe que tem um filho que estuda aqui procurou a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para registrar um boletim de ocorrência e ela relata maus tratos por dois professores aqui do CEMEIS. De acordo com o boletim de ocorrência, e nós entramos em contato com a mãe que não quis gravar na entrevista por conta do momento emocional dela, ela relata de que o professor de educação física teria jogado o filho dela contra a parede e de que a professora maltratava também com palavras o filho dela e o filho dela chega até a ter medo da professora quando vem estudar aqui no CEMEIS. Nós conversamos com ela, ela disse que foi procurada pela Secretaria de Educação, foi até a secretaria, teve uma manhã em reunião com professores, com toda a equipe pedagógica aqui da escola e com a secretária e ela nos disse de que em conversa com esse professor, o professor ainda teria dito que essa é a forma que ele tem de educar as crianças aqui da escola. Em conversas ainda com a secretária, ela disse que a secretária teria pedido para que ela retirasse essa queixa por conta de todo alvoroço, por conta de toda a divulgação do último caso que nós divulgamos aqui no Cidade Alerta de maus tratos. Então, a partir de agora, um novo caso, um novo capítulo por conta de maus tratos de dois professores aqui do CEMEIS, Caminhos do Saber, onde essa mãe procurou a delegacia. Nós gravamos com a secretária que dá mais detalhes sobre esse caso e como que vai ser o posicionamento, a partir de agora, da Secretaria de Educação. Nós recebemos a informação, então, desse novo BIO, fomos verificar na escola, no CEMEIS com os professores, com a direção do CEMEIS, com os pais também e verificamos que essa é uma situação de correção, professores com alunos. A forma de corrigir, de trabalhar com as crianças, tem que haver dentro do espaço escolar. Dentro de casa, pais corrigem filhos, dentro do espaço escolar também tem que haver isso. É uma situação onde os pais estão, talvez, um pouquinho apreensivos diante do outro BIO que houve anteriormente, mas que não tem nada a ver, não tem relação com esse daqui e a insegurança por a mãe estar trabalhando dentro do CEMEIS e ver um professor corrigir seu próprio filho, isso traz um pouquinho de preocupação e a mãe ficou aflita. Ontem, quando nós sentamos com a mãe, conversamos com a mãe, conversei com a avó também, nós entendemos, junto com os pais, junto com os professores, de que essa correção, para com o filho, talvez tenha preocupado a mãe por ter se tratado no banheiro da escola. Eles estavam na aula de educação física e a troca do professor, as crianças foram se lavar, tomar água e ali houve, então, um pequeno conflito, uma situação onde os professores entenderam que deveriam intervir, fazer uma correção. Houve agressão? Chegou a bater a cabeça da criança na parede ou não? Na conversa que não. Na conversa não. Como foi no banheiro, próximo à parede, para a mãe, para a avó, deu a impressão que ela estava próximo à parede para ser acuada e não foi. Os professores colocaram que corrigem os filhos tanto no saguão, tanto na sala, na aula, onde o espaço for. Quando ocorre a situação de necessidade de correção? Ali ocorreu, próximo ao banheiro, no banheiro, e por esse motivo foi feita uma chamada de atenção na criança, onde o professor se abaixou, olhou no olho da criança, falou firme com a criança, colocou para ela que não é bonita essa atitude, todo com educação, a mãe reconheceu que ele não exagerou com palavras, que ele foi, tratou a criança, porém, achou que havia um excesso na voz alta e por estar próximo à parede. Então, essa é a situação que a mãe coloca, mas ela entendeu que professores precisam, sim, corrigir os filhos dentro da escola, porque pais, professores, escola precisam estar unidos. Lúcia, você quanto secretária, a mãe disse que você pediu para retirar o boletim de ocorrência, de fato, pediu ou não? Não, de forma alguma eu pedi, eu não tenho direito a pedir para retirar, eu coloquei para ela que quando ocorre uma situação dessas, deve vir primeiro até a direção, a coordenação e colocar, conversar com os professores, entender se há um excesso, se possível trabalhar isso dentro da escola. Caso houver ainda necessidade, pode vir até a secretaria para a gente verificar o que acontece, para nós podermos intervir. Mas, nessa situação, na conversa, nós entendemos que não é maus tratos. É, sim, um trabalho que professores precisam ter o direito de fazer dentro da escola de poder intervir, quando os alunos precisam ser corrigidos e trabalhados. A secretaria não vai tomar nenhuma medida, né? Quanto a esse caso, é um caso isolado e não houve agressão, é isso que a secretaria entende? Pela secretaria, hoje, nós entendemos que não houve agressão. Está, sim, o BO na delegacia, nós vamos aguardar para ver quais são as medidas agora da delegacia, qual o posicionamento que eles vão nos passar, mas eu quero dizer a todos os pais, toda a segurança, que os professores são, sim, ótimos professores, inclusive professora com mais de 20 anos. Nunca houve uma reclamação até aqui, algum registro que nós pudéssemos ter visto, que nós recebêssemos, alguma situação. O trabalho dentro do CEMEIS precisa ser feito. Denegrir imagem de professor é complicado. Se, porventura, há alguma situação que precisa ser verificada, nós, secretaria, jamais vamos ser a favor de maus tratos. Não vamos. Então, Thaís Chagas, a fala da secretária de educação, né, sobre este caso, mais um caso que, a partir de agora, vai ser investigado pela Polícia Judiciária Civil e também acompanhado pela Secretaria de Educação. Inclusive, nós conversamos com alguns pais que estavam aqui buscando seus filhos e eles acreditam que essa denúncia é infundada, a reclamação é infundada e acreditam no potencial e no trabalho desses professores. Mas, a partir de agora, nós vamos acompanhar esse caso e, com certeza, vamos trazer mais detalhes futuramente aqui no Cidade Alerta. As imagens são de Rafael Souza, Wesley Tec, para o Cidade Alerta.